Olha, Jair Rodrigues Jair, todo o Brasil sabe que você é um dos homens mais elegantes Cê está nos assistindo e bonitão Mas seus filhos são bem mais bonitos, é Jair? Ah, eu vou até começar com a Luciana Luciana, tá boazinha? Tudo bom, Madi, tudo graças a Deus A Luciana veio uma vez aqui com o Jair, né Jair? Cê se lembra, ela tava toda na dela, quietinha Hoje arregaçou, né? Ah, hoje o projeto é nosso aqui, né? A gente cresce depois, aí começa a ficar mais acostumado com essa galera maravilhosa que tá aí Obrigada Olha, ela falou que a gente cresce Eu parei Ó, Luciana, conta aí como é que rolou o começo Porque, futebol na casa do Jair, mas você joga bola também? Pois é, eu não, eu ficava assistindo assim No máximo eu entrava no gol, aí vinha a bola, eu já... Ah! Mas começou assim, ele jogava bola Música Saíram várias músicas que hoje a gente toca no nosso projeto Artistas Reunidos no Blen Blen, que nós estamos Então, o Blen Blen, desculpa, toda terça-feira que a Luciana falou Eles também fizeram, só pra ficar a par, como rola em São Paulo também uma coisa legal Acabam projetando pro Brasil o Supremo Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho com todos Jairzinho, obrigado Luciana O Jairzinho, ó, o teu filho aqui, viu? Ele falou que vinha no Bem Brasil, veio mesmo, viu Jair? Fala como é que, ó, diz que você é ótimo de futebol e o Jair já não é tão bom Não, ele é melhor que eu Ó, precisa falar que ele é bom, senão ele acaba com a nossa brincadeira Né, pai? Não, não, joga a bola bem, joga a bola bem Não, mas tamo aí, foi legal que tudo Isso aqui começou tudo assim, na descontração, entendeu? A gente jogava bola e aí depois a gente subia, fazia uma jam Todo mundo tocava e a gente falava, vamos levar a sério E tamo aí, tamo hoje aí E o cara que cantar mais alto vai ganhar um beijo da lua Ô, mas tem que ser, que seja alto, pra cantar alto e levar um beijo da lua Pedro, ficou empolgado? Vai ter gente, não pule na água, hein? Calma aí, Pedro Se cantar mais alto leva um beijo na boca do Jair Oliveira Ô, falando em música séria, projeto, etc, o Pedro já esteve aqui Pedro, fala por favor, a turma vai pensar assim Mas então eles só trabalham juntinhos, que nem abelha Também, mas não só Não, não, cada um aqui tem sua carreira, tem sua Opa! Eu não faço parte do concurso do beijo, não Você ganha um abraço, o Pedro ganha um maço, assim É bom, é bom também É bom também E todo mundo aqui tem sua carreira solo E a gente aproveita esse projeto também como um laboratório pra gente também Que a gente tem contato com o público direto toda semana E isso é super importante pro artista, poder estar em contato com o seu público toda semana Então as músicas que a gente tá apresentando aqui foram músicas que a gente já Já teve a oportunidade de trabalhar há bastante tempo Nos primeiros oito meses no Supreme E agora, na segunda temporada que a gente começa na semana que vem no Blem Blem Pronto, tá falando Depois eu falo com o Simoninha e com o Max e com os demais Falou? Gente, realmente obrigado pela presa E que vida longuíssima pra vocês No grupo e na vida E aí